Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar vlogando um pouquinho pra vocês aqui da nossa rotina que eu vou estar fazendo. Vou dar uma organizada aqui em casa, a gente acordou, a cama tá ali, ó, precisando ainda forrar, passar um aspirador que eu pentei o cabelo, o chão tá cheio de cabelo, o cabelo tá caindo um pouquinho. A organização diária mesmo da casa. Então eu já vou pedir pra você deixar o seu like aí no vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Já quero aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que faz parte dessa família. A gente tá bem pertinho dos 10k e dessa vez foi muito rápido, né? A gente tá crescendo mais rápido e eu tô mega, mega feliz, então muito obrigada. E também queria muito pedir pra vocês ativarem o sininho de notificações, porque sempre que eu postar vídeo novo, vocês vão receber aí a notificação em casa e em tempo real, gente. Eu posto o vídeo e você já vai apitar aí no celular de vocês, no computador, e vocês já vão estar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, tá bom? Então simbora, gente, pro vídeo. Vamos começar a organizar aqui as coisinhas. A gente foi no supermercado comprar algumas coisinhas, uma bucha nova pra cá que tá precisando. A gente foi pegar um refrigerante pra ele pra almoçar. E acho que é só. E é isso, gente. Tô aqui olhando a janela. O dia tá muito agradável hoje. E simbora. O dia tá muito agradável hoje. 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 E já colocou uma série aqui pra gente, né amor? Eu vou preparar um almoço também Na estante E a gente tá viciado numa série de Sheldon, né? É Quem é que já assistiu The Big Bang, a teoria? É uma série bem massa de comédia E aí Fizeram uma série sobre o ator principal Sheldon, ele é muito engraçado, né amor? Ele é tipo nerdzão Ele é nerd e tem um bocado de mania Tipo, ele tem mania de limpeza Várias coisas Só assistindo mesmo, né amor? E aí tem a série dele pequenininho e a gente tá assistindo Jovem Sheldon na Globoplay E é isso, eu vou assistir um pouquinho aqui com o amor E vou fazer o almoço na estante Bom, amores Agora eu vou preparar o almoço O frango já tá temperado Eu já temperei aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, já tá temperadinho, o amor cortou Tá todo cortadinho E agora eu vou cortar uma cebola Pra poder refogar ele direitinho Colocar na panela de pressão Colocar pra cozinhar Então, bora comigo Tchau, tchau! 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 E aí E aí Prontinho Nós dois E como é bom sair aqui fora, né Um pouquinho Tomar um vento Lá em casa a gente fechou as janelas Por causa das muriçoca A gripe a gente abriu tudo de novo Aí Aí vem aqui fora tomar Hã? É fechar só por causa É E lá em casa nunca teve uma muriçoca Nunca teve uma muriçoca Eu não sei se é o tempo E a gente mora do lado do mato Naquele matagal Mas nunca teve uma muriçoca Agora que veio aparecer Mas enfim Estamos indo ao meu povo Lá na portaria agora Sacolinha tão pequenininha Achei que fosse maior Tcharam Ah, é assim, é? Hum Um carregador wireless Wireless Serve pro meu celular Que é um S8 E serve pro iPhone de novo Qualquer um, né? Qualquer tipo de celular Não Só pra esses dois? A linha S É a partir do S6 E o iPhone É a partir do S7 Parece É a partir do S6 Estamos voltando pra casa agora Aí é um carregador muito bom Saudade de passear, né minha filha? Muita saudade, né amor? De sair pra passear Aí a gente se contenta com isso Aí ir ali na portaria Voltar Já é alguma coisa Oi, esses coqueiros Me dá uma saudade de praia Tem tempo que eu fui na uma praia Não dá uma saudade? De viajar Sim amor Tô falando tipo Saudade de praia De viajar pra um lugar de praia Assim E aí o menino Ele ligava de 5 em 5 segundos Pra portaria Chegou o carregador Chegou E agora? Chegou Chegou Falei o moço da portaria Vai se retar Na estante Mas agora que chegou Chegando que elas vão testar Dia seguinte meus amores E olha só A gente tá indo pra Jacobina agora Nossas coisas já estão todas arrumadas Tudo certinho aqui ó Em cima do sofá Eu vou mostrar aqui a vocês assim por cima Porque a gente já tá indo Dá um oizinho amor Oi E vou mostrar a vocês aqui Bolsa com roupa Tô levando tudo Tripé, computador Aqui é presente pro meu pai Que eu tinha comprado Já tinha um tempo Esse da minha mãe Do dia das mães Aí nessa bolsa De tecido Tem calçados Mais bolsa com roupa Como a gente tá indo Pra ficar mais tempo Agora pra passar a quarentena Então a gente tá levando mais coisa A gente tá indo Passar a quarentena lá Então podem ficar despreocupados Que a gente vai se cuidar direitinho Vamos causando máscara Lua Máscara Álcool Tudo certinho A gente vai ficar em casa Não vamos sair Vai ficar só na casa mesmo Dos meus pais Ou na casa Dos pais de morna Lá na roça Só com a família mesmo Tudo bem tranquilo Então agora a gente já tá indo Né amor A gente só vai passar antes Na casa do meu pai Que ele pediu pra gente Pegar um negócio lá pra ele Que tá pra vencer E aí a gente vai Passar lá Comprar a insulina Que tua mãe pediu também E estamos indo Então é isso gente Bom gente Já estamos no carro As coisas já estão todas aqui atrás A gente já tá indo pra Jacobina Só que ainda não encontramos a chave A gente procurou em tudo Quanto é canto Peguei o guarda-roupa Joguei tudo no chão Procurei tudo Tudo que vocês imaginarem A chave simplesmente Cava um buraco E entrou A gente não encontrou em canto nenhum Procurei tudo no carro Em tudo Tudo, tudo, tudo A chave lá da casa da minha mãe E agora a gente tá indo Pra Jacobina Eu falei pra vocês Já tá tudo aqui E eu tô aqui descabriada Porque ainda não encontrei essa chave Pois é isso A gente já tá indo né amor E talvez seja o livramento Seja alguma coisa Porque tanto que a gente procurou Essa chave Não tá inscrito não Mas é isso Se deve estar em algum Enquanto Eu não sei Chegando lá Eu gravo mais pra vocês Tá bom? Take me away to Neverland What colors fade my disbelief And make me forget my memory Rent a car you can't afford Put us on if we both know Let your hair out in the whip Put the pedal to the floor Fling a lot of thick smoke Put your broken lip off Wafers on Doesn't matter if the sun goes down Doesn't matter if the sun goes down We'll still be up Still be up Don't care about the place we found We'll still be up Still be up We're in this together We both fall down Doesn't matter if the sun goes up Cause we will still be up Cause we will still be high When we're in this together We'll still be high Tchau Bom meus amores, já chegamos em casa Vou botar aqui letalho na cama Tem um monte de coisa aqui que a gente trouxe Que a gente vai ter que organizar tudo Mas agora eu não vou organizar não Depois eu vou lá no closet Eu já fiz um tour aqui pra vocês De todo o nosso quarto Pra quem tem curiosidade Então o quarto a gente aqui em Jacobina Já mostrei tudo E vou organizar tudo aqui depois Vou gravar um pouquinho pra vocês Parece que dá pra... Não, eu não me engano Aí ele vai indo fazer ali Ah, ele vai indo fazer ela Uau Que linda, temi Amei, 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 amei Olha que linda, tá bem na moda, né mãe? Gente, que linda Andréia Amei Aí depois eu vou pôr no pé Ai, eu vou colocar no pé depois Amei, eu vou botar logo agora Eu sou dessas Vocês vão ficar Você esperar pra eles Amei, 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 amei E o presente da senhora é esse tipo, né? Olha que linda Então não pode ficar mais bonita ainda Perfeito, mãe Oxi Meu Deus É mais de outra dessa pra mim Eu fico perfeito Ficou linda, mãe Deixa eu ver de novo Ficou perfeita E ela trança um bocado aqui Amei, ó Linda Que arraso Perfeita, mãe Gostou, mãe? Amei Ficou muito linda Estou amando a minha sandália Minhas unhas estão horrorosas Tá nada, mãe Tá perfeita A sandália é linda Eu tô apaixonada Eu quero ver Tá linda Eu não sei se vai dar no senhor Acho que você vai gostar da cu, né? Vai com a bonita Vê se dá em tudo Tira a blusa e veste pra gente Não, por aí não Bom, meus amores Tô aqui deitada Ó, tô aqui no quarto Deixando a TV Toda enrolada Porque tá fazendo frio Muito, muito frio mesmo Aqui em Jacobina Tá até mais frio do que lá em Feira Fiquei chocada Mas tá muito friozinho E eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Tô toda enroladinha A gente tá ali no banheiro Pra tomar banho E é isso, gente Muito obrigada Por terem assistido o vídeo até aqui Espero muito que vocês tenham gostado E deixem nos comentários pra mim Vídeos que vocês querem ver por aqui Aqui em Jacobina Sei lá O que vocês quiserem ver Eu vou trazer Um enorme beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau